Fala, Delícia! Quer entrar no Grupo Free totalmente de graça? Só clica nesse link aqui e vem ver o que a gente tá aprontando que a gente não pode mostrar aqui. Só aproveita. A gente gravou esse vídeo, aí eu fiquei, meu Deus do céu, porque eu já tava imaginando já, tipo, tanto que o povo ia gostar desse vídeo, tudo não deu certo. Aí foi uns 3, 4 dias depois a Elisa ia pra São Paulo, e a gente tava no Rio, né? Aí uns 3, 4 dias depois a Elisa ia pra São Paulo, a gente falou, não, amiga, vamos gravar, eu e você, então. Aí falei com o empresário dela, aí falou pra gente gravar. Já tinha, já tava com coragem. É, já tava, já, tipo, eu falei, ah, já aconteceu isso, então vamos. E vai ser só eu e ela, né? Porque eu falei, ah, não ia rolar ali, porque tava pipoquinha. E aí a gente pegou e foi. Aí quando chegou lá, nem ela sabia que ia ter penetração. Tipo, a gente falou, eu falei assim, ah, você tem camisinha? Eu, como sempre, andando sem camisinha, né? Eu falei, você tem camisinha? Aí ela pegou e falou, aí ela, mas vai ter penetração? Aí eu falei, vai. Aí ela falou, ah, não, então tem um sino, não sei o que. Ela não foge, né? Ela não, ela não vai. Sabia. E no dia, ela ainda pegou e falou assim, ela, ah, mas eu tô toda rasgada, porque eu gravei com um monte de cara, ontem. Aí ela, eu tô toda rasgada. E tem até no vídeo ela falando isso, sei lá, mas quanto mais rasga, mais eu quero que, quanto mais rasgada, mais eu quero que rasgue. A Elisa é demais, cara. É, aí eu falho, minha Nossa Senhora. Aí ela pegou e falou assim, ó, como você nunca comeu, você vai enfiar só no meu cu. Quero que você comeu, nunca porque ela gosta de dar só o cu, né? Ela querendo jogar o verde, é ela. Você vai comer só o meu cu. Aí eu comi o cu, comi o cu, comi o cu. Aí ela pegou e falou, aí ela falou, agora eu quero que você goste na minha buceta. Ah, ela gostou tanto, cara. É, ela falou que tinha gozado, que gozou umas duas vezes e tal, ela tava toda melada. Eu não sei como é que mulher gosta, mas ela tava toda melada lá. E aí ela falou que tinha gozado e tudo, porque deu o cu, né? Eu acho que ela gosta de dar o cu. Você mandou bem, então? Aí ela goza, babado. Aí eu peguei comi a buceta, a buceta bem quente, eu fiquei passada. Porque eu nunca tinha comido, né? Foi a primeira vez. Até então eu ia ser só no cu, né? Só que aí ficou lá demorando o vídeo e ela falou, ah, enfiando minha buceta. Aí enfiei na buceta. Você esquentou a Elisa Sanches. É, porque quando eu enfiei na buceta, tipo assim, foi uma coisa fora do normal, de tão quente que era. Você falou que tá acontecendo aqui. É, porque geralmente o povo diz que quente é o cu, né? E aí eu enfiei na buceta, parecia que tava dando até choque. Ela tava pegando fogo. É, é verdade, porque eu já comi da Brida, eu não senti tão quente igual tava da Elisa, tipo… Ah, ela tava curtindo, ela tava querendo. Acho que o da Elisa, eu faço, acho que ela passa secador, eu coloco secador. Ah, ela vai. Aí eu fiquei passada. E ela, mas então ela curtiu pra caramba. É, ela curtiu. A gente tentou marcar várias outras vezes de gravar, só que nunca acaba dando certo. Porque sempre que ela vem pra cá, a gente ainda dela tá cheia e tudo. Ai, meu amor, ele é cachorrão. Eu tive bebê torcinha, me chama-se voar nas alturas. Mas o que vem não se alterna mais.